Ana, você tá me traindo, toda terça. Paulo, terça é meu dia de sair com a minha irmã, botar fofoca em dia, liga pra ela. Ela pode ser sua cúmplice. Ai meu Deus, já falei pra você sair da internet, isso é teoria da conspiração, você tá paranoico. Você também devia sair da internet, porque isso é falácia do espantalho. Você tá desvirtuando meu argumento pra ficar mais fácil me atacar. Eu tô com você há três anos e sei que você mente na cara dura. Opa, ad hominem, você tá me ofendendo pra não refutar minha argumentação. E você mente também, e muito. Isso é falácia tucuoc, você tá tentando se defender, redirecionando a acusação que eu te fiz contra mim. Tá me traindo e não vai conseguir me provar o contrário. Outro argumento falacioso, você tem que provar a ação. Eu não tenho como te provar uma coisa que eu não fiz. O ônus da prova é seu, eu sou advogada. Falácia da autoridade pra cima de mim? Então ser advogada faz de você uma pessoa melhor? Eu sou homem, homem de verdade não acusa gratuitamente. Falácia do escocês, porque você é homem e isso automaticamente invalida meu argumento? Não, porque o André viu você e seu assistente trocando beijos num barzinho. Disse o dia, a hora e mandou foto. Fake News. Paulão, é impressão minha ou você tá me evitando depois que eu fotografei sua mulher com outro? André, a foto tá escura, você pode ter se enganado. Eu tenho outras fotos aqui, inclusive ela entrando num carro igual ao dela com o cara. Talvez dê pra ver a placa. Cara, eu não quero saber, eu tenho um monte de gente que bota a mão no fogo pela Ana e merece minha confiança. Deixa eu voltar pro trabalho, vai. Isso é bolha de informação, hein?